A quantidade de pegada de bichos aqui, ó Não, aqui tem muita pegada Olha aqui Manteiga aqui, ó, pra toda banda Olha o que que eles fizeram Eu falei que eles fizeram Não, tem que ficar onde vigia mesmo Bom dia pessoal, segundo dia de acampamento Primeira noite E agora sim, ó O meu eu vou levar, não dá fome depois Você vai comer ou vai pescar? Tudo Dona Branca, agora vai, ó Como é que tá, Dona Branca? Não tem, o Enzo leva o salgadinho Aí eu levo uma peta dessa e tá ótimo Olha o café da manhã aí, pessoal Olha pra vocês verem, que beleza Agora é quantas horas dessa? Sete horas Sete horas da manhã Nós tá levantado desde uns, eu tô desde uns cinco horas da manhã acordado já Eu tô indo das quatro em pé, moçada Não, não Levanta cedo Segui né, Viva, tem que levantar cedo pra poder preparar Pra poder preparar os peixes Já andou gente, já andando de madrugada aí Agora me explica como é que eles queimou isso aí, sabe que eles andam com isqueiro? Isso aqui tá tipo queimado, hein Queimado, eu não sei Provavelmente eles esfregou na madeira Cadê o jureti? Olha lá, mostra o passarinho Que tem passarinho lá, lá Eles cataram isqueiro e queimaram isso aí Bora ali no lago, buscar a isquinha Cadê a bota? Cuidado Olha no chão Os macacos tá pulando aí Olha os macacos pulando ali Papai Oi Eu vou ter que cuidar deles Você vai cuidar deles? Sim Aí ó Você tá peidando, filho? Não, não Você vem cá pra peidar Não tá tendo não, piabinha não, pessoal Aqui é o lago, ó Já vem na busca isquinha viva aqui, pessoal Aqui é da enchente do rio que enche Fica muito peixe preso aí Pessoa à toa, não tem nada É, não vai ser agora não, hein Ele tá com o vermelho Não vai ser de prata do pau no pau Vamos embora Vamos embora Bora Bora Tem uma tadeza aí que tem uma outra hora que aparece Servais aparecem mais tarde Deixa o outro Deixa o seu velhadinho Que mais tarde volta esse tá aí Não, pera aí É pro ti que é exaltante Boa Pessoal, vamos iniciar aqui É o segundo dia de pesca Espera aí, tem lama aí Espera aí que eu te pego Espera aí Você quer pescar? Sim Então espera aí que eu vou te pegar Pessoal, viu ali? O tanque tá seco Ano passado passou por ali, ó E aí, esse ano não dá nem pra passar de lado as gaia A água tá baixando rápido demais da conta Chegando no Poço do Fio O pessoal tá pulando, montou o campamento ali, ó Ó o campamento deles ali também, ficou bom Aqui é a região, pessoal, do Poço do Fio Aí, Renato, eles agam a roupinha lá pra dizer que tem gente Passou a curva Aí é o Poço do Fio Aí, pessoal, como é que tá de areia já Até por rio baixou? Baixou demais? Meio demais Aqui é o Poço do Fio, ó Ó o fio passando aqui Ó o tanto de areia Tá Ó, Renata, pra você ver aqui A gente vai ver, a água tava lá em cima Tá baixo demais Já O lugar bom de acampar lá de baixo, ó Pessoal, o vinho lá tá bem ali, ó Nós paramos aqui, ó Tá o Enzo aqui Não é, Enzo? Já tô pensando Pra não ver o que fazer já A Renata tá ali E aqui é o Poço do Fio, pessoal Ó, o rio já tá no meio de maio O rio já tá na caixa Tá bem baixo Ali já tem banco de areia Ei, a gente já tá pegando o peito Pra passar ele Passar? Uhum Então tá bom, pessoal Bora ver o que vai pegar aqui Vamos aguardar aí Que o golinho vai sair Eu, eu Você vai ser o primeiro a pegar? Sim Então tá bom Depois de você é quem? Depois é você Depois é eu Então tá bom, combinado Quase Pessoal, nós mudamos de poço Caçamos a sombra O sol tá muito forte Estamos acima do Poço do Fio Poço do Fio tá lá, ó Lá embaixo Viu, mata ali, ó Tá nem belicando Tá ruim, viu, pessoal De peixe A lua tá A lua nova Parece que o peixe vira o bucho Mas não tá pegando é nada Cadê os peixes? Ué, rapaz Tá ruim esses dias, não tá? Não tá Tem, tem boto demais Tem Tá tendo boto demais Olha aí, meu parceiro Ô, levanta Estou caindo Escorre pra lá Pra esconder do boto, né? É Olha a praia do Fio, né? Vamos visitar o acampamento aqui, ó O pessoal do Tapuranga vai vir pra cá no final de semana Enzo Tá forte aí, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Senão eu vou te deixar você brincar, não Vai lá Lá na sua mãe Solta quente Aí, ó Aí, branco, ó Pessoal, o tanque é bom aqui, ó E a sombra Aqui é o acampamento do Poço do Fio O tanque é bom O pessoal gosta de acampar aqui É sombra demais Enzo, vem cá Olha o buraco aí, Enzo Olha o buraco, Enzo Aqui é bom Aqui é uma praia boa demais Toda, essa aí dá pra fazer assado Eu vi o raminho aqui Tá mexendo de lá Eu falei, os outros não tá É porque eu tenho um perno E trouxe ela até aqui, avaro Aí Boa, boa Essa é da boa, gorda Nossa, essa é boinha, né? Aí, moçada Peguei uma prostituta Essa não é boa nos outros mais, não E da gorda E da boa Não, pressa não É que eu já vi Não, tem que ser tipo uma tela Não, não Meus amigos Aventureiros FDS Ó pessoal Aqui no Araguaia Aqui, nós armação de câmera Vai dar certo, hein Aqui no Rio do Peixe Olha aqui A quantidade de pegada De bichos aqui, ó Não, aqui tem muita pegada Olha aqui Olha essa aqui Olha a quantidade de pegada É, meus amigos FDS Aventureiros Pode vir aqui pro Rio do Peixe Aqui vai dar bom Essa armação de câmera, hein? Bom, eu entrei um pouco pra dentro do mato Olha a quantidade de pegada Olha aqui pessoal, ó Três patas Esse aqui deve ser só a unha da onça Comenta aí Olha aqui Olha a quantidade de pegada Veio do mato aqui, ó Do trilho, ó Olha aqui Olha aqui Olha aqui, perfeitinho Pega o fundamento Aqui ele tá pesando uns 50 quilos Bom, bom, bom O cacaco faz, ó Quando você fala, vocês não acreditam Olha aqui A manteiga Manteiga aqui, ó Pra toda banda Olha o que que eles fizeram Eu falei que ia fazer isso Tem que colocar dentro do carro E fechar Nossa, olha aqui a farinha de trigo Não, pelo amor Só tem essa farinha de trigo, hein Pra feitar o peixe Olha pra você mesmo Não, tem que ficar um de vigia mesmo Os macacos é terrível Onde nós estamos, pô? Não, tia Pegou o trem Não, as farinhas Eu falei que o trigo já era O pai que ele devolou Não, o arroz O que pegou esse arroz? Cadê? Aqui, tudo cheio de arroz Esse é de onde? Da bomba, meu irmão Eles grilou Da bomba, eles grilou E aí, ó Eles pegavam o arroz E... Juuu, juuu Solta a bomba Solta a bomba Vou mostrar pra vocês Da bomba, meu irmão Eles grilou Da bomba, eles grilou E aí, ó Eles pegavam o arroz Juuu, juuu Solta a bomba Solta a bomba Vou mostrar pra vocês O que que é? O que que é? O que que é? O que que é? A nós soltou bombinha Pra espantar eles Eles grilou Eles voltou com raiva Que loucura O rastro tá aqui, ó Olha o rastro aqui, ó Esse guio aqui pra frente Aqui, ó Com o porvir Mas tem um óleo Que vai ser Deu acertar o peito Chegou lá o boa, Enzo Pra almoçar Aí, pessoal, ó Peixinho frito Torradinho Macarrão Carmoíra Peixinho frito Arroz Arroz Cozinheiro é o senhor Vilmar Vejo comer Pode comer Bom no PT Peixe Peixe mais peixe Menino comendo abóbora Aqui, pessoal Gueroba Que é uma delícia Gueroba fresquinha Nós estamos aqui só Só esperando a hora do almoço Pra nós almoçar Dar um quilinho E sair de novo Pra pescar Ver se nós conseguimos Pescar um peixe melhor Porque só tá dando piranha Não é piranha, não Tchau Quem é prostituta Pescar Só tá dando prostituta Eu 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 tô comendo É Prostituta Quem é boa Grande Graúda Graúda É Vilmar Rodrigo Vilmar Rodrigo Que rumo Essa aí Come Come Tchau 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 Tchau